Uma pergunta meio esquisita, vou tentar formular aqui, uma pergunta meio estranha, é que passou pelo chat aqui, mas assim, você só faz magias do bem, magia branca, sim, e você só trabalha no processo de cura da pessoa, mas existem outros bruxos que fazem exatamente o que você faz pro lado do mal. Sim, os magos negros, sim. E assim, existe um combate entre vocês? Existe, mas não combate, existe o mal, a luz e a sombra. Sim, quando eu pego algo pra tirar, é a sombra, e eu com a magia branca eu tento tirar. De um outro bruxo? Sim, só que muitas vezes, por exemplo, eu, Tereza, sozinha não consigo, então tem os meus bruxos que me ajudam, porque a sombra às vezes ela é muito forte, eu já passei em situações de quase morte, porque às vezes eu quero mexer com a sombra sozinha, só que eu, sozinha, não consigo, então a gente tem os bruxos do bem, digamos, vai, que a gente se conecta e faz uma corrente pra tentar blindar o mal, entendeu? Mas esses bruxos do bem que você tá falando são tipo... Sim, sim, bruxos do bem, sim. Ah, tá, então... Tipo eu, Rosângela, Jorge, meus bruxos, que às vezes eu falo, socorro, eu tô mal, Jorge, tu me ajuda, porque eu também não tô conseguindo, ele vai lá e me ajuda a blindar. Quando você falou situação de quase morte, é que pra tirar isso, você quase chegou a morrer. Nossa, não, eu? Uma vez eu tava indo, passando num lugar, de repente eu parei, quando eu brequei a árvore, caiu, quase morrer, meu mestre falou, ou você para de mexer com a sombra, eles te levam pra cima. Eles vão indo embora. Não, eles te levam, eles te matam. Eles te levam. Mas aí o que você faz? Você desiste? Aí não, não é que eu desisto. Eu abaixo e peço ajuda pros outros magos. Pros magos? Não, a gente se une, é mais fácil. Sozinho não... É que às vezes eu sou encarada, eu encaro, falo, vem, às vezes eu também não consigo, entendeu? Porque afeta a saúde, afeta... Eles podem te levar embora. Sério? De acidente, de você cair, de quase morte, sim, eles levam. Não é filme, não, é verdade. Mas, peraí, então vamos tentar entender. Quando você briga com a sombra, ali eles podem te levar pra te matar. Tá, mas, por exemplo, você tá falando de brigar com a sombra. É, quando você pega, de repente, você faz um descarrego, quer ajudar uma pessoa e a sombra é muito forte, você sozinho às vezes não tem o poder. Aí você chama uma equipe de bruxos, se conecta e ajuda aquela pessoa, porque sozinho, um bruxo só às vezes não consegue fazer. Mas essa sombra que você tá falando, ela é algo, é uma ocorrência natural de algo ou alguém que invocou? Sim, a sombra é um mal. Por exemplo, uma pessoa faz uma demanda negativa pra uma X pessoa. Eu tento blindar e tirar. Eu sozinha, às vezes, é uma carga tão pesada que eu não consigo. Aí eu preciso chamar a minha ajuda. Então isso seriam trabalhos de outros bruxos? Sim, sim. Só que aí eu falo que os bruxos unidos jamais serão vencidos. Você pega um monte de bruxo do bem, ele vai ajudar. Até nos filmes não tem aquela roda. A roda da wiki é a magia. Meu, se você dá a mão, cara, até, né? A mão é a corrente do bem. Todo mundo tem muito medo do pentagrama. Você usa pentagrama? Ah, o pentagrama. Porque ele é muito relacionado a coisas ruins na mídia. Ah, é. Mas a mídia é porque o diabo, o queixo, ai, gente, meu, isso aí, Lúcifer. Dá pra fazer coisa boa. Sim, é. Mas Lúcifer era um anjo também. Essa coisa do diabo, quem, todo mundo, até eu tenho o diabo, todo mundo tem um lado sombra, é o lado luz. Quem não tem o diabo dentro da gente? A gente tem. Então vamos parar de achar que a gente é anjo. Ninguém é. Né? Aí quando você acha, quando você vê a sua sombra como algo mais fácil, você lida com ela. Aqui ninguém tá na terra com asas. Todo mundo tem os dois lados. É. Até eu, bruxa, tenho um lado meio horrível. Que eu tento tomar essa, acho que isso. Eu não estaria aqui. Eu estaria lá em cima falando com vocês. É que eu tô aqui. Carne e osso. Aprendendo cada dia. E é isso. Um dia de cada vez. Mas dá um exemplo desse seu lado horrível que você falou. Por exemplo, eu tenho um lado meu, de luz, mas tem um lado que adora beber, adora... Meu, um lado, um lado que quer me levar. Não que seja. Você entende? É o lado. Gente, somos uma... A gente... Essa coisa... O diabo é uma carta que gosta de tudo que é luxúria, sexo, bebida. E quem não tem? Cara, a luxúria não é um dos pecados? Estamos aqui na terra. A gente tem que equilibrar. Só isso, equilibrar. Quando você acha que tá muito pro lado, é, ô, vamos lá, vamos voltar. É o equilíbrio, gente. Só isso. Tá? É interessante.